ZYA 250, TV em Tempo, uma emissora do grupo Ramã Neves de Comunicação. Fogo destrói fábrica de reciclados na Zona Leste. Por pouco as chamas não atingem residências. Agência bancária no Educandos é mais uma vez alvo de bandidos. Sargento baleado em assalto a micro-ônibus na Zona Norte morre na tarde de hoje. Homem que se passava por funcionário do SIM é preso. Ele cobrava até 850 reais das vítimas com promessas falsas de emprego. Servidores da saúde no Amazonas cobram reajuste salarial do governo na capital e no interior. E no futebol, o Manaus perde a chance de ir para a final da Copa Verde e amarga derrota em casa. O Jornal em Tempo desta quinta-feira está no ar. Olá, boa noite. Na madrugada de hoje, um incêndio de grandes proporções destruiu uma fábrica de reciclados na Zona Leste. Bombeiros atuaram no combate às chamas por seis horas. Era por volta de uma da manhã quando moradores da Rua D do Conjunto Itacolomi, no Armando Mendes, foram surpreendidos pelas chamas. A gente combateu com ataque direto e com a utilização de líquido gerador de espuma. No local, funcionava uma empresa de reciclagem de produtos que ficou completamente destruída. Dois veículos também foram atingidos pelo fogo. Lá nos fundos tem vários apartamentos, mas devido a ter dois muros, não houve propagação para o apartamento. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o incêndio teve início a partir de um curto circuito no maquinário da fábrica. Produtos inflamáveis de dentro do galpão ajudaram a propagar as chamas. Pela manhã, bombeiros ainda atuavam no rescaldo do incêndio, porque a fábrica é cercada por casas. No total, mais de 100 mil litros de água foram usados no combate às chamas. Um homem foi preso, suspeito de enganar mais de 20 pessoas aqui em Manaus. Ele se passava por funcionário do Cine e prometia conseguir emprego para as pessoas. O estelionatário cobrava até R$ 850 das vítimas. Diego Roberto da Silva, de 26 anos, foi preso no terminal da Constantino Neri, zona sul de Manaus. Ele se passava por funcionário do Cine Manaus e cobrava de R$ 100 a R$ 850 por uma vaga de emprego. E aí ele se aproveitando no momento de crise hoje, no momento que o país, não só o Amazonas, mas como o país passa, acabavam cobrando por essas vagas. E a partir daí, ontem, por volta de 22 horas, nós conseguimos prender esse indivíduo, esse suspeito, lá no terminal, no T1 da Constantino Neri. Segundo informações da polícia, as investigações iniciaram em fevereiro deste ano, depois de uma das vítimas de Diego vir até a delegacia e registrar um boletim de ocorrência. Ele confessou em depoimento à polícia que enganou 23 pessoas. Diego utilizava cartas de encaminhamento com a logo do Cine e do Ministério do Trabalho. É importante que as pessoas saibam que todos os serviços do Cine são absolutamente gratuitos. Nós temos dois postos funcionando, um na Praça 14, na Rua Afonso Pena, com o Tarumã, e outro no Shopping Felipe Down, na Zona Leste. Então as pessoas que, porventura, estiverem precisando do serviço do Cine, podem procurar os postos que serão bem atendidos. As investigações vão continuar porque a polícia acredita que tem mais vítimas do suspeito. E caso alguém veja essa matéria e tenha sido vítima desse suspeito, que procure a delegacia de roubos e furtos para que possamos dar início no inquérito policial. Diego foi encaminhado ao Centro de Detenção Provisória Masculino, onde responderá pelos crimes de estelionato e falsificação de documentos. Travestis e transexuais podem incluir o nome social no título de eleitor até o dia 9 de maio. O documento já vale para as eleições deste ano. Márcia é universitária e tem 29 anos. Há mais de 15 é conhecida por este nome. Ela foi uma das primeiras a alterar a identidade de gênero no documento. Você não passa pela vergonha de ser chamada pelo seu nome masculino e aparecer uma pessoa feminina. Isso te deixa muito constrangido, te deixa muito com vergonha. Já passei por muitos bocados, emprego, não só emprego, como médico, órgãos públicos com isso. A alteração no nome social, aquele que o transexual ou travesti é reconhecido socialmente, foi uma determinação do Tribunal Superior Eleitoral. Os atendimentos são feitos nos cartórios eleitorais. É uma determinação do governo federal que a justiça eleitoral está cumprindo desde o início do mês de abril e, por conta do fechamento do cadastro, que é 9 de maio, vai ser até 9 de maio a possibilidade de alteração. O atendimento é simples, basta agendar pelo site e se apresentar no posto de atendimento do TRE com o documento com foto. O eleitor que pretende colocar o nome social no título, ele só precisa se declarar. Basta uma autodeclaração para que o atendimento seja realizado com o nome social e com a mudança do gênero para que ele pretende. Para a classe dos gays, lésbicas e travestis, ter um nome social reconhecido e declarado em documentos representa um avanço. Uma conquista do movimento LGBT, já aguardamos isso há anos, através da nossa luta de Estado, regional e nacional, que o movimento LGBT não é só região, ele é no Brasil. Mais de 700 pessoas devem fazer alteração no cadastro para as eleições deste ano. E por falar em eleições, o pleito deste ano aqui no Amazonas deve custar mais de 18 milhões de reais, 12,5% a mais que as eleições do ano passado. O Tribunal Regional Eleitoral informou que os ajustes já estão sendo feitos para reduzir esse custo. A seguir, bandidos tentam invadir a agência bancária no Educandos e servidores da saúde cobram reajuste do governo na capital e no interior. É depois do intervalo. Legenda Adriana Zanotto